Olá aventureiros, hoje estamos em São Francisco de Paula, mais conhecido como São Chico. E hoje nossa família vai te mostrar um pouquinho desse local maravilhoso que encontramos aqui, beleza? Então fica conosco, se não é inscrito no canal já se inscreve e deixa o like. E é isso aí, vamos explorar? Vamos! Beleza, vem conosco nesse vídeo. Paramos aqui junto à RS-122 para tirar aquela foto da placa da cidade, que por sinal é linda e que não pode faltar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma estação metrológica! Que legal! Um anemômetro, que ligado. Vamos lá! Um biométrico, direção do vento. Bastante construção antiga. Tem nova, mas bastante antiga, né? Bem gostosa. Com as casinhas, é. Chegamos! em São Francisco de Paula, mais conhecido como São Chico. Vamos mostrar um pouquinho para vocês das belezas desse local. Aqui, pessoal, tem um ponto para informações turísticas na cidade. Então, a gente vai lá para ver algumas informações, ver se tem algum roteiro de pontos para nós conhecer aqui na cidade. Beleza? Não tem erro, né? Chegando aqui na cidade, tem a placa de recepção no qual é muito bonito, tá? E aí já fica sabendo, né? Tudo que tem para fazer aqui na cidade. E também, pode assistir ao do nosso vídeo aí. A gente vai mostrar bastante correzinha da cidade. Olha aqui, ó. Uma cachoeira. Bom Jesus Jaquirana, ó. Telefones úteis aqui, ó, pessoal. Mãe, eu gostei dessa... As distâncias das principais cidades aí, ó. A livraria a gente não vai conseguir conhecer, talvez. Em breve vamos estar... Os francos? Não. No interior aqui em Cambará, sabe? Não, vem Cambará aí. Cambará? Não. Lavras do Sul. Lavras do Sul. Ah. Cambará, a gente quer ir para conhecer. Comaral, enfim. Ah, e seguindo o que dá no final de semana, assim a gente dá um pulo aí com esse... Miniatura Rústica. Rústicos. 20 anos. Miniaturas, ali tem um contato telefone ali também, ó. O telefone é 54DDD, né? 99477295. É uma loja de... É, diz miniaturas ali, deve ter bastante coisa curiosa ali. Muito doida com a instrução, muito doida. Muito doida. A Avenida Júnior de Castilhos e depois vire à direita na Avenida Júnior de Castilhos. Vire à direita na Avenida Júnior de Castilhos. Agora vai começar. A hora de fazer essa. A hora de fazer essa. Marcas selecionadas e os melhores equipamentos. Nossa família tem cupons desconto lá. Família Chagas Oficial Aproveita Mas pai, aquilo é gigantesco Eu vivo em mim Eu vivo em mim Eu não sei Música Música Estamos aqui no Parador Rota das Barragens E São Francisco de Paula Música 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 Indo da barragem, fomos para a cidade, conhecer algumas belas paisagens. Música O Lago São Bernardo oferece uma academia pública, passeios de pedalinho, passeios de triciclo e a cavalo. Também possui um pequeno santuário e um painel, em homenagem aos tropeiros que descobriuam a alha. a cidade. Cartão postal de São Francisco de Paula, ideal para quem busca conexão com a natureza, prática de esporte e tranquilidade. O Lago São Bernardo tem oito vertentes naturais e tem circunferência de aproximadamente dois quilômetros, que é ótimo para aquela corridinha ou tomar um chimarrão com os amigos. E sabe o que é legal? No outono as árvores têm uma coloração muito diferenciada que vale a pena conferir. Construído na década de 30 para ser um cassino, o prédio ficou em ruínas por 26 anos, em virtude da mudança da legislação. O prédio histórico foi reinaugurado em 1978 e desde então o hotel Cavalinho Branco recebe visitantes de todo o Brasil exterior, tendo como marca registrada a sua hospitalidade e o bom atendimento. É possível ainda ver os danos do incêndio que atingiu o hotel neste ano. Começou na chaminé, mas graças a Deus não houve vítimas. Nós vamos ficando por aqui e aguarde os próximos episódios desta aventura. Tchau! 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 Tchau!